Bem, esse jogo é mal otimizado, ele tem mais bugs que o DBD e definitivamente não tá nem perto de um produto final. Mas ele traz duas coisas que os fãs pediram por muito tempo aos devs do DBD e eu até que fiquei impressionado. O jogo em questão é o Projeto Playtime e a primeira coisa que ele trouxe que eu achei interessante foi colocar 6 sobreviventes contra um killer, pois isso permitiu deixar os assassinos de pelúcia fortíssimos. A sensação de você ser um killer nesse jogo é como se você fosse o super-homem lutando contra adolescentes, dá até pena. Mas não é impossível de se ganhar, jogando solo eu já fiz o assassino que tá duas vezes. Mas por que diabos eu gostaria de ter um monstro forte no jogo? Bem, chablauzinho, isso é importante para manter a dinâmica de poder do assassino por mais tempo. Querendo ou não, uma hora ou outra os sobreviventes vão aprender a jogar e eles vão literalmente mudar a dinâmica do jogo. Então fazendo isso é uma forma de proteger o jogo um pouquinho mais para o longo prazo. E sinceramente, vencer uma partida contra um assassino forte é muito mais satisfatório do que vencer contra um killer fraco. Porém tem um problema, se o assassino é forte, quando você tá jogando com ele você vai destruir e estompar o lado dos sobreviventes quando você é o assassino. Pois é, e não tem muita graça fazendo isso. E como claramente tem um lado mais divertido de se jogar, que é o do sobrevivente, o jogo escolhe aleatoriamente quem vai ser o assassino. Ao menos foi o que eu notei em partidas públicas. E isso é muito bom, Boys and Girls, pois lembra um pouco a dinâmica do Sexta-feira 13. Mas só lembra, de longe. Mas lembra. Jogadores veteranos de assimétricos, eles gostam de assassinos fortes. Porém, isso pode ser um problema para o público mais inocente que vai entrar agora no jogo meio desavisado. Talvez entrem até jogadores verdes acostumados só com o jogo single player. E aí se dá a seguinte situação. Se o casual se acostumar com o jogo, o jogo tem futuro. Se não, o fato do killer ser forte pode ser um problema. Outra coisa que me impressionou positivamente nesse jogo foi ter a visão em primeira pessoa de sobrevivente. Claro que é opcional, mas eu sempre quis um modo desses no DVD e jogar esse jogo só me fez querer mais ainda. Simplesmente o jogo é ambientado numa fábrica de pelúcias assassinas gigantes e ele nem é tão bem feito assim. Mas ele já me deu uma imersão bem maior do que eu estou acostumado com o DB Delson. Olha, eu não sei quem foi o Dev que escolheu essas duas features, mas ele merece um aumento e um bola ganha. E a última coisa que eu gostei bastante foi a variação de atividades de sobrevivente. Já que são três variações de puzzle que são basicamente RNG. Então vão ser diferentes resultados toda vez que você for fazê-los. Além do que, tem um dos puzzles que é um pouquinho mais complicado que os outros. Então quando eu joguei, eu só fazia o mais difícil, pois eu sabia que o time não ia nem tentar. Curiosidade, esse joguinho de memória eu já vi sendo feito por macaquinhos numa velocidade insana e até em ordem numérica. Então meu senso competitivo não deixou eu ser batido, mesmo que seja pelo meu animal favorito. Enfim, essa dificuldade aumentada para os sobreviventes pegarem as partes dos bonecos é importante para o lado de sobreviventes se sentir estimulado o suficiente, mesmo quando eles não estiverem sendo perseguidos. Mas como diria o Forrest Gump, a vida é uma caixinha de chocolates. Chocolate 80% amargo nesse caso, pois não é só de delícia que é feito esse jogo. Começando pelos servidores, ou a ausência deles. Pois é, obviamente o jogo está em alfa e ele não tem servidores dedicados. Mas jogar um game onde um dos players rosteia o server é um caos. Ou a partida é mais lagada do que se eu tivesse com VPN na China, ou o que ele está sendo amassado e quita e a partida cai. Ter um jogador como host é a receita para algumas das piores experiências online. Mas eu lembro quando eu jogava Call of Duty no PS4 e tinha um sistema de mudar de host quando ele saía. Então existe uma forma de consertar isso. Outro grande problema do DBD de adolescente é a otimização. Muita gente reclama que o jogo do Matias é mal otimizado. Mas pra você ter uma ideia, mesmo colocando tudo no low, foi impossível jogar com o Davizinho, o nosso mascote que joga DBD sem nenhum problema. Pois é, o PC dele fritou quando ele tentou entrar na minha partida umas 4 vezes. Então ele desistiu e aproveitou a deixa pra fazer o jantar com a quentura do PC dele. Pois é, o problema é tão grande que até eu posso atestar que quando o jogo está começando de sobrevivente, o meu FPS cai pra 30 e 40. O que não deveria acontecer com o PC que o xablauzinho me deu. Não é como se esse jogo fosse a nova versão do The Witch em 3K com RTX ligado. Simplesmente não faz sentido. Outra coisa no mínimo peculiar foi que no dia depois que saiu a Alpha, aparentemente já tinha cheater nesse jogo. Pois é, o meu chat entregou o cara, pois o maluco ele mudou de killer no meio da partida, o que eu achei incrível. Os cheaters eles não esperam dar nenhuma semana, boys. Os maluco trabalham demais. Ah, e se você acha que ser campado no DBD é ruim, saca só como é ser farmado e campado nesse jogo. Aí, 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 aí. Tá meia. Porra, tá campando, velho. Maralha. Que filha da... Eu fui farmado, cara. Pois é, boys and girls, esse é o Project Playtime. Esse game tá no Alpha e ainda tem muito a se consertar. Mas, ainda assim, dá pra se divertir bastante nele devido às suas qualidades positivas. Por enquanto, eu daria uma nota 6. Nota 10 mesmo. É só você e a Lore do Ghostface que a gente disseca no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.